Por isso eu vou na casa dela Laia, 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 meu baião, coração Arranca essa dor do meu peito pra eu não chorar Meu baião, coração Arranca essa dor do meu peito pra eu não chorar Aí dá eu bebendo, aí dá eu lembrando É pinga na mão, com o olho pingando, dançando, chorando, chorando e cantando Aí dá eu bebendo, aí dá eu lembrando É pinga na mão, com o olho pingando, dançando, chorando, chorando e cantando Dois pra lá, dois pra cá, e eu soprando Dançando, chorando, chorando e dançando Dois pra lá, dois pra cá, e eu soprando Dançando, chorando, chorando e dançando Minha deusa, até desarrumada é perfeita Não nasceu pra ser mulher solteira Nasceu pra mim pra ficar coladinho, 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 coladinho Minha deusa, até desarrumada é perfeita Não nasceu pra ser mulher solteira Nasceu pra mim pra ficar coladinho, coladinho, coladinho Guantanameira, Guarrilha Guantanameira Guantanameira, Guarrilha Guantanameira Não dá, não dá pra ficar, pra ficar sem te ver Já estou ficando louco, não dá, não dá pra ficar, pra ficar sem você Sou 100% você Com o seu amor Então volta, traz de volta meu sorriso Sem você não posso ser feliz Oh, 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 ariaio Oba, oba, oba Oh, 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 ariaio Oba, 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 oba Pois bem, cheguei Quero ficar bem à vontade Na verdade eu sou assim Descobrindo outros sete mares Navega eu quero Uh, oh, oh I will give my love to live to world Eu poderia mudar minha vida, para melhor ver a sua mão Pois é tão simples E é só como o oceano, sob o mar E a mesma emoção que eu tenho para você Você tem um tipo de amor que pode ser tão simples Dê-me o seu coração, dê-me real E não se esqueça de isso And let's forget about it